Ela é bruta, acabou, não sou bruto com pau Ela é bruta, acabou, não sou bruto com pau Ela é bruta, acabou, não sou bruto com pau Ela é bruta, acabou, não sou bruto com pau Top but com a gente Top but com a gente Tola, tola, tola Tola, tola, tola To na novinha fica de quarta e pinabudo começa a rir Novinha fica de quarta e pinabudo começa a rir Tola! Vai tá com a peruari Vai tá com a peruari Tola, to bata, to bata, to bata Vai tá com a peruari Eu nunca vi ninguém mexer na boca 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 Quem tem boca vai arrombar Quem efeito, feito, feito, jeito de gel, berpoa Ela é bruta, cabuna, sou bruto com tol Tacamos, 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 tacamos Tacamos, 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 tacamos Tacamos, tacamos, tacamos Batacar de balançada É só catucadão, catucadão, catucadão É só catucadão, catucadão, catucadão É só catucadão, catucadão, catucadão Pode, pode, paca, paca, paca Toma, toma, toma Toma, toma, toma Novinha fica de cor, pipi na bunda, começa a rir Novinha fica de cor, pipi na bunda, começa a rir Toma Vai cantar o peru aí Toma, vai cantar o peru aí Toma, vai cantar o peru aí Eu nunca vi ninguém mexer na boca Eu nunca vi ninguém mexer na boca A mole é mexo, mexo, mexo É o impacto do meu saco, batendo na chuva Pumba, vula, vula Pumba, vula, vula